As Melhores Músicas Reggae As Melhores Músicas Reggae As Melhores Músicas Reggae As Melhores Músicas Reggae Minha vida é tipo cinco estrelas Quero ver tu me pegar Quero ver tu me pegar Rola é com minha gangue inteira Quero ver tu me deitar 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 Minha vida é tipo 5 estrelas Quero ver tu me pegar Rola é com minha gangue inteira Quero ver tu me peitar Bota no нар, bicho na flame, fazendo 형ㅋㅋㅋㅋ Hoje eu sou tipo GTA Com só bike, botando de rua na sítio Equipe Sensação do Reggae No comando de Davi Style Contato para shows 085-9234-2204 Contato para shows 085-9234-2204